De uns dias pra cá estou lutando do que está diferente comigo Estou lutando do que está me tratando como eu fosse apenas seu amigo O meu bênção não se faz, não está mudando demais, meu pobre coração Deixa a gente se amar que poderemos encontrar em uma nova paixão Se os beijos são forçados, se já não tem mais calor Me deixa desconfiado, que não existe mais amor Quero ver nós dois felizes, não sei se vou conseguir O nosso amor está em crise, não sei se vai desistir Se os beijos são forçados, se já não tem mais calor Me deixa desconfiado, que não existe mais amor Quero ver nós dois felizes, não sei se vou conseguir O nosso amor está em crise, não sei se vai desistir O nosso amor está em crise, não sei se vai desistir